Eu sabia que dava certo, eu não queria empurrar ele não, mas ele não tomou o meu consenso. Seu mané, espere por eu, seu mané! Me dê meu comer, traste ruim, traste ruim, ruim! Eu já tô com fome já, seu mané, me dê o comer! Abia, seu mané! Espera ainda, que agora eu te pego, daqui pra casa eu pego você! Seu mané! Oh, seu mané! Seu mané! Eu não tá pra cá não! Seu mané! Seu mané! Seu mané! Como é que eu vou pescar com fome? Seu mané! Seu mané! Oh, seu mané! Ali é véio sem futuro, não paga nem a alga que bebe! Ah, se eu vêsse ele por aqui, menino! Seu mané! Seu mané! Seu mané! Seu mané! Seu mané! Ei! 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 Cadê o comer que tava aqui dentro? O comer que tava aí dentro? Sim! A minha merenda! Tá aqui dentro, ó! Tá aqui dentro do meu bucho! Você deixar de ser ruim! Cada mal agradecido! Até me engasgar, eu me engasguei! Mal agradecido! Você é um mal agradecido! Seu mané! Você comeu a minha merenda todinha, seu mané! Comi! E eu morrendo! E caí no daqui! E me engasguei! Sem vergonha! Seu mané! Oi, seu mané! Eu sou seu mané! Oi! Eu só não vou dar uma pisa agora em você! Porque eu tô com fome! Viu, seu mané? Suba! Suba! Após eu tô com o bucho cheio! Eu não tive medo de empurrar o tetro! Onde eu tava fraco com fome! E agora que eu tô com o bucho cheio! Mexa com eu! Mexa com esse véi! Acaba sem vergonha! Mexa! Olha! Aqui ficou só a faleleira da farinha! Não foi? Engraçadinho! E porque eu me engasguei! Senão eu tinha deixado a vazia lavada! Viu! Hum! Aqui tá lavada! Tá lavada sim! Tá só melada! Viu! Véi! Véi da tromba de cavalo! Pescoço de jumento! Você pensa que eu, seu mané, peico o tempo? Eu não peico o tempo não! Eu aproveito as loicasinhão! E assim eu vou vivendo! Viu! Eu vou dizer a dona do céu pra dona do céu dar uma pisa em você! Que você só apanha dela! Melhor que apanha de você! É! Tampo sem futuro! Como é que eu vou pescar agora com fome, hein? Como é? Não sei não! O que é que eu faço agora? O que é que eu faço, seu mané, agora? De java vá-se embora! Antes que eu dê um pulo em cima do seu pescoço, eu acabo de matar você aqui, viu? Tampo sem futuro! Tampo sem futuro! Tampo sem futuro! Agora, coma! Coma comigo, seu Sérgio! Sua vida é querer desmoralizar seu mané. A sua vida. Coma agora, coma! Agora tô com o bucho cheio, por hoje eu passo. Amanhã é outro dia, eu invento outra coisa também! amanhã ninguém não sabe se está vivo, porque o futuro pertence a Deus, um não é homem da terra agora eu, seu mané, sou vivo mesmo, um velho espesso que nem eu, é muito difícil subir numa jurema dessa de bota não é brincadeira não eu acho que eu não vou por aí não, pode ser o Sérgio está pastorando eu por acolá eu vou por aqui, mas chega ali o dobro de banda, e o pior não é ele, é a Véculuca para enfrentar que eu sei que ele vai fazer o inferno deus a ela e mané, chega logo com os peixes, para poder me ajudar a amoece mim, que eu já desboiei o caldinho quem faz o cafezinho, é a mulher, quem bota o pão no fogo, é a mulher, quem faz o uai mocinho, é a mulher pois é, 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 e tem homem sem vergonha que ainda bate na mulher eu mesmo não bati em você não, Véculuca, eu não bati em você nunca, viu você tem juízo, você tem juízo de encostar nem da mão nele cadê os peixes? cadê os peixes que você foi pegar, cadê os peixes que você pegou? os peixes, seu Sérgio não deixou eu pescar não eu levei a tarrafa de seu Antônio, cheguei lá, quando eu fui lancear seu Sérgio tomou a tarrafa e ficou lá aquele invejoso, aí eu voltei sem pescar, que eu, eu não ia brigar com ele que eu sou um velho, ele é novo, ele ia matar eu lá, aí se ele matar eu, matasse eu, você ia envio e vai mas não, mas Mané, seu Sérgio não empatava você pegar peixe não, porque o peixe os aços não é dele? mas ele tomou a tarrafa mesmo, você é no lugar do peixe, vamos fazer, vamos fazer um pão de milho novo, mulher é mole mesmo, que mole minha véia, você está achando eu mole agora, mas quando você casou com eu, eu era todo duro não podia nem se subir num canto assim, que ele não tinha junto é não, atender seu Sérgio tem que trabalhar de prontos você quer botar eu para brigar, pois matar eu e você se aposentar nada alô galerinha boa de todo o Brasil, mais uma vez vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia de vida, por esse ar puro que a gente respira, não é? muito obrigado meu Deus, por tudo de bom que você dá para nós todos, viu? quero agradecer a todos vocês que já são inscritos no canal Os Bastidores dos Amoestos da Serraria quero pedir também para quem não se inscreveu ainda, que se inscreva, deixa o seu joinha, né? deixa o comentário lá no vídeo, né? quando assistir e quero mandar um abraço em geral para toda a turma, beleza galera? forte abraço em seu manéia, fica todos com Deus e muito obrigado a todos vocês que assistiram os vídeos, viu? do céu manda um alôzão para a turma boa de todo o Brasil um abraço aí para todos vocês, muito obrigado aí quem assiste todos os vídeos da gente, valeu! beleza galera boa, é nóis!